Salve rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PS 2019 rumo ao estrelato Como evoluir rápido atualizado meus irmãos, sim atualizei aí, vou mostrar pra vocês passo a passo como evoluir irmão Se inscreve no canal se você não é inscrito e junte-se ao time do Gui West Games Onde a gente faz live de sábado de rumo ao estrelato e também mostra a nossa carreira e troca ideia com a rapaziada Todo mundo aqui tira sua dúvida, beleza brothers, vamos bater a meta de 500 likes Que eu acho que merece esse vídeo aí, esse grande tutorial E brothers, sempre assistam o vídeo até o final, porque eu vou responder 3 dúvidas que me mandaram durante esse ano Que eu achei muito importante no final do vídeo, brothers, então vamos ficar até o final irmãos Vamos começar aí então as nossas queridas dicas de como evoluir rápido atualizado para a PS 2019 Vamos, beleza? Então vamos aí, véi Bom brothers, é o seguinte cara, aqui como vocês podem ver, eu já disse pra vocês aí em diversos vídeos Não comecem nunca no estrela, certo brothers? Comece sempre no craque ou no profissional, beleza? Vou deixar aqui no craque O nível de partida, bom Nível de partida, velho, sempre entre 8 e 10 minutos Vou colocar 9 aqui, beleza? E aqui, véi, todo mundo vai fazer carreira na Europa, não tenha dúvidas Vamos colocar eu, certo brothers? Passado aí, beleza Vamos ao jogador original Colocar brazuca, beleza, certo? Ok, 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 bom Agora, velho, eu vou até colocar o óculos, certo? Vou colocar o óculos para melhorar aqui a nossa explicação Rapaziada, é o seguinte cara Vou ser bem direto pra vocês Eu uso sempre um jogador como base Pra criar o meu jogador, certo? Eu vou usar o Neymar como base Porque na minha opinião, desde o PES 2017 Um jogador com físico parecido com o Neymar Parecido, não precisa ser 100% igual, parecido Se sobressai aqui no rumo ao estrelato O jogador rápido se sobressai no rumo ao estrelato, irmãos Então é o que vai acontecer, é o seguinte Certo? Eu vou colocar o nome aqui bem rápido, velho Que ele vai pedir de qualquer maneira Então eu vou colocar o guia aqui, certo? Ok? Beleza? Vamos para a aparência, irmãos Físico, certo pessoal? Físico, ó, vamos lá Altura Bom, aí que vai Por exemplo, o Neymar ele tem entre 1,75 e 1,80 Beleza? Cada lugar tem um, tem um, um só aqui é 1,74 1,76, 1,80 Ele tem entre 1,75 e 1,80 Beleza? Então o que acontece, brothers? Só que eu não recomendo vocês colocarem Esse 1,75 Aí que vai O físico é parecido com o Neymar Não é 100% igual Então, brothers Você pode colocar entre 1,78 e 1,82 Certo, brothers? Então eu recomendo vocês aqui Deixa no 1,80, certo? O peso pode diminuir Não tem problema Pode diminuir Ele tem que ser um jogador leve, brothers Então já vamos aqui Cinturas Sim, isso muda no rumo estrelato, irmão Cinturas, menos 1 Largões do braço, menos 1 Coxas, menos 1 Pantuilhas, menos 1 Não precisa ser exatamente igual ao Neymar, brothers Tá entendendo? Mas um físico parecido com o dele Que lembra ele Porque, velho O jogador vai ficar muito mais rápido com esses artifícios Pode ter certeza E vai meter muito mais gol Brothers Antigamente o PES 2013 Ele tinha Ele tinha um sistema Onde ele colocava Qual chuteira era mais Era mais apropriada para a sua posição Certo? Eu não sei como funciona isso Se ainda isso é verdade Se ainda Se é verdade não Se ainda está inserido Não sei te dizer, brothers Mas é o seguinte Vamos aí colocar uma Chuteira aqui Vou colocar essa aqui Cadê? Ô, filho, cadê? Colocar essa aqui Que é de velocista Beleza, brothers? Cadê? Essa aqui, beleza? Chuteira de velocista Ou então uma mercurial Pode ser Não tem problema nenhum, brothers Certo? Certo? Passado aqui Tá tudo beleza Ótimo Movimento Como eu sempre disse para vocês Curvatura das cotas Mano, o cara tem que ficar reto Certo? Aí depois a falta e pênalti Pode deixar do jeito que você quiser Que não vai interferir em nada Beleza, brothers? Pior PES Frequência Muitas pessoas me perguntam isso Rapaziada, se você coloca 4 aqui Com o tempo ele vai evoluir Ele vai bater com as duas pernas Se você quiser bater de trivela Deixa em 1 Aí vai do seu gosto Deixa em 3, cara Tá entendendo? Deixa em 3 E tá beleza Agora provavelmente é um dos pontos mais importantes Qual a posição Qual a melhor posição para jogar aí? A rapaziada joga de atacante A maioria Então vou fazer para atacante A melhor posição na minha opinião Fazendo essa última conta que eu estou aí com o Gui Júnior É a clássica número 10 de minha atacante O jogo é todo O jogo é todo e você Você praticamente arma todo o jogo Ou você deixa o jogo lento Ou deixa o jogo rápido E cara, na minha opinião, velho O meia atacante clássica número 10 É a mesma posição entre atos que o Messi joga Não é oficial Mas ele joga nessa posição Na minha opinião É a melhor posição para jogar no pé Se você não quiser jogar de meia atacante número 10 Você pode jogar de ponta esquerda ala produtiva Ou ponta direita ala produtiva Que também você vai atacar muito, brothers Vai fazer muitos gols Então eu vou começar com o clássico número 10 É o seguinte, cara Como vocês podem ver aí 7-1 de over Que beleza, que beleza Passado aí Está tudo em paz Rapaziada, se caso o seu jogador aí Bater meia 8, meia 7 Volta para o menu Que ele Como é que fala? Ele varia O overall, está entendendo? Volta Eu vou explicar para vocês Para vocês entenderem Está 7-1, beleza? Volta aqui Clica Ó Meia 9 Entendeu? Ele vai mudando Faça aí seu macete 7-1 Entendeu, brothers? E agora o que nós vamos fazer, rapaziada? Vamos à liga Qual liga você deve começar? Melhor liga para começar Como eu já disse em diversos vídeos É o Campeonato Brasileiro Por que o Campeonato Brasileiro? Gui West Por que, Guilherme? Por que, Gui? Por que que é o... Vou explicar para vocês O que acontece É O seu jogador ainda tem 70 de overall De over 71, 72 A maioria dos jogadores do Campeonato Brasileiro Vai ter isso Então você vai jogar de gol para igual Se você for na Premier League Vai pegar cara de 90 De 88 Vai dar ruim Campeonato Brasileiro Jogue 2, 3 anos Campeonato Brasileiro Joga no seu time de coração Ou então um time que você gosta Que pode ter certeza Que vai dar certo Pode ter certeza Que vai dar super certo Então agora, velho Eu vou explicar para vocês As 3 fases de evolução Que teremos aqui Prestem bem atenção Muitas pessoas têm me perguntado isso Muitas pessoas durante toda a temporada de PES 2019 Gui, aquele primeiro vídeo Quem acompanhou Está perguntando Gui, depois daqueles 2 anos O que que eu faço? Então eu vou mostrar as 3 fases Presta atenção, brothers Primeira fase A primeira fase vai durar 4 anos 4 anos Anotem aí, brothers 4 anos Primeira fase O que que você vai colocar aqui? Primeiro de tudo O seu jogador tem que ser veloz Certo? Já vamos tirar aqui E vamos encher 6 6 de velocidade Prestem atenção Essa primeira fase, irmãos E aqui já vamos atrás Daqueles que eu sempre falei Chute O chute, brothers Para a gente meter gol para caramba Já vamos atrás de um de chute Certo? Temos um ponto aqui A gente tem que saber Defesa não vai ser interessante neste momento Então, rapaziada Deixe 4 pontos aqui Nunca mexam nesses pontos Deixam 4 Deixa aí parado Quieto Beleza? O que que vai acontecer também? Tira de passe, brothers No começo Põe em chute Para você virar Batedor de faltas O mais rápido possível A primeira fase vai ser essa Brothers Tirem fotos aí Tirem prints Para vocês guardarem É que vai ajudar vocês Beleza? Feito isso aí Essa primeira Essa primeira Essa primeira parte Eu vou falar uma coisa aí Que não tem nada a ver Agora com as partes Eu só vou falar O que você tem que adquirir Muitas pessoas me perguntam também isso Brothers Pessoal Sempre prestem atenção Adquiram todas as habilidades de chute Todas elas Todas Vai por mim Todas elas Chute de primeira Chute com peito de pé Chute de longe Cabeçada Tá entendendo? Sempre elas E para você ser capitão Muitas pessoas me perguntam Como eu faço para ser capitão Por isso que eu falo para vocês Assistam o vídeo até o final Brothers Sempre assistam o vídeo até o final Vou explicar para vocês Para você ser o capitão Você tem que adquirir A habilidade de liderança De espírito guerreiro E ficar dois anos no mesmo time Na terceira temporada Eles já vão te dar Abraçadeira de capitão Alguns conseguem antes Outros não Então brothers Liderança em primeiro lugar Espírito guerreiro Para você até melhorar A sua resistência E ficar dois anos no clube Você vai ser capitão É muito simples isso Certo? Passando aí Ótimo Vamos para a segunda fase O seu jogador Em quatro anos Provavelmente já evoluiu Muito a velocidade Então a gente vai tirar Dois pontos de velocidade Um de chute Só um A velocidade de chute Sempre vai ficar em alta Aqui E vai colocar Um em drible Um em drible Presta atenção Brothers E um e dois Desculpa E dois em físico Porque o seu jogador Vai ser gol do Neymar Certo? O Neymar Entre aspas Não tem físico Para bater Ombro a ombro Então o que vai acontecer Você vai ser um pouquinho Melhor de físico Do que o Neymar Entende brothers? Então você vai deixar assim Essa é a segunda fase Lógico Aqui você vai trocando Gradativamente Com sempre Quatro pontos Vamos para a terceira E última fase O seu jogador Passando quatro anos Brothers Quatro anos a primeira Quatro anos a segunda E quatro anos a terceira Passado aqui Não pode mexer Não é bom você ficar Mexendo toda hora Bem provavelmente O seu jogador Já vai ser cobrador De faltas Do seu time E já vai estar Muito veloz O que você vai fazer? Você vai tirar Um de chute E um de velocidade Beleza? O drible também Vai estar bom Então tira um O que você vai fazer? Dois em passe E um em resistência Está entendendo? Por que? O seu jogador Precisa de De mais resistência Por que? Ele já vai estar Perto da decadência Está entendendo? Então preste atenção Brothers Essa é a terceira E última fase Se você fizer isso O seu overall Vai bater mais de 100 Sem dúvida nenhuma E outra coisa Rapaziada Pessoal aí Que está acompanhando É sempre bom Vocês prestarem atenção No seguinte Quando você estiver Lá para o final do jogo No começo da carreira Num 70 75 minutos Toca mais a bola Porque isso aí Interfere Na sua evolução Você não jogar Está entendendo? Então Chegou nos 70 75 Toca a bola Quando você Estiver jovem Porque se você Tomar um carrinho Você vai se contundir E não vai evoluir rápido Então sim Isso também Influencia Outra coisa Que influencia Meu pessoal Por isso que eu fiz Esse vídeo atualizado Para explicar para vocês Eu vou explicar Outra coisa Para vocês Super importante Que eu sempre falo Aí vou reforçar Para vocês Irmãos Está entendendo? Olha aí Que beleza Bom Antigamente Eu não sei porque a Konami Tira as coisas boas Do pés Mas beleza Antigamente Mostrava a nossa resistência Ali no canto Mas não mostra Tudo bem Ótimo Konami Seta para baixo Ah vou jogar Se machuca Seta para baixo Ajuda a você Ter mais lesões Só ajuda a lesão Vai ter cada vez mais Lesões Brothers Então Essas são as dicas Que eu dou Para você Atualizadas E sim Vou responder agora Meus irmãos Três dúvidas Que mandaram aí Durante esse Todo esse semestre Que eu achei muito importante Responder para vocês Beleza brothers Vamos lá responder as dúvidas Bom brothers Agora vamos responder As três dúvidas Super importantes Irmãos Vamos ficar atentos A primeira vai do Matheus Machado Qual a melhor posição Para fazer Um rumo ao estrelato É uma excelente pergunta Por isso selecionei aqui Brothers Bom rapaziada Como eu disse No começo do vídeo As melhores posições Para se jogar No rumo ao estrelato É meia atacante E ponta esquerda Ou ponta direita Essa é a minha Humilde opinião Porque cara Você vai ser acionado Direto O jogo vai ser Sempre em você E são posições Onde você vai marcar Muitos gols Então para mim São meia atacante E ponta esquerda Ou ponta direita Vamos para a próxima Vai do Lucas Cabral Gui você segura o quadrado Para forçar a marcação Ou deixa a marcação De forma manual Uma excelente pergunta Do Lucas Também Bom brothers O que acontece Para quem não sabe Quando você pressiona o quadrado Quando o seu time Não está com a bola O seu time O seu time pressiona O adversário Sim irmãos Eu utilizo E recomendo vocês Também utilizar Quando o seu time Está sem a bola Pressione o quadrado Fique pressionando o quadrado Que o time Vai ir mais Pressionando O time adversário Entendeu Então utilizem Brothers A última vai do Diogo Rafael Alguém consegue me ajudar Meu jogador está começando Jogos com minha energia Praticamente É pela sequência apertada De jogos Como melhorar isso Diogo Rafael Excelente pergunta também Bom O que você deve fazer Nesse caso Nesse caso Você deve jogar Apenas as partidas Importantes E também investir muito Em resistência E físico O que é de extrema importância Para o seu jogador Não ficar afadigado E tudo mais Entendeu brothers E com o tempo Logicamente O jogador vai acostumando E vai tendo menos Cansaço E também é bom Você adquirir A habilidade De espírito guerreiro Também para ajudar isso Bom brothers O vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal E vamos bater a meta De 500 likes Para o tutorial Irmãos Um grande abraço a todos Falou Tamo junto